MG4 Mario Delicioso Ah, isso tava delicioso Hum, acho que eu vou pegar um pouco de leite Hum Oh, não Oh, não, não, não Não tem leite Já sei o que eu tenho que fazer Na loja De leite Lá, 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 agora eu vou Ah, ok Onde eu vou estacionar Eu vou estacionar aqui Está pronto Lá, lá, lá Lá, 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 lá Caduxa Ai Que isso, Mario? O que você tá fazendo? Vou de cá, você pegou Oh, porque ali tem um pouco de leite É claro, o último está ali Oh, finalmente, leite Esse é meu dia de sorte Não Me nasce, leite Ah, não Ah, não Bom Ufa, ainda bem que o leite não me machuca Não Não Eu vou te montar O que vocês estão fazendo aqui? A droga Pai Viu o que você fez? Destruiu meu leite estreio Agora Mas Isso agora Ei, doido Cadê o leite? Acorda, eu sou preguiçoso Ai Ai, ela vai me matar Oh, mamma mia Hum Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu sou o Weed Eu sou o Weed Leite Lá, 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 lá O que que é? Volte aqui, Weed Ou não Acelera Volte aqui Volte aqui Oh, não, nem pensar Ah Vai acabar com a corda Nem foi comprar Volte aqui Ele está fugindo Mas eu tenho um plano No que é? Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não Ai, abagou essa bagunça Ah Ah, Weed Gol Ah Fiz Gol, consegui Ah, agora sim Ah Sacou Ah Põe Oi, Luíte Ah 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 Ai 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 Bom Oh, não Você Oh, não Meu leite Oi, Luíte Tem um pouco de leite aí? Não Acabou tudo Eu assisti Você vai ser demitido Ai, agora vou ser demitido Ok, Luíte Eu tenho um plano Na manga E qual é? Fale Na mumu Leite Vamos Assim Despedência Agora tem leite Ai, mesmo Vamos pegar o leite Gente, então Ai, eu tenho um leite pra levar na minha casa Que Eu tenho um plano Mumu Leite Tch, são em 2010 Ok, Mario Você sabe o que fazer Não tem problema Eu tenho uma arma Não Isso não pode ser o suicida Da catu com o minho Então, bom O que eu faço? Nossa, então Olha Onde estou? Oh Hum Leite, 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 leite Leite Agora Vou pegar O leite agora é meu O pau Mima, mima Abre a porta Então você está preso Você está preso Em nome da lei Droga Caga Eu vou e morrer Ai, mamma mia Ei, quem são vocês? Tô, tô Tô, 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 tô Jovel Você trabalha aqui, Mario? Eu quero leite Oh, você Tchou um leite Agora Uhul Obrigado Ai Chefe Chefe Encontrei Esses dois Estão andando pegar o leite Quê? Corre Pelas idas Ei, o leite Segurem eles Peguem eles Ai, toca Toca mais Volte aqui Vocês não vão passar Ah, Luigi Eu te escolho Ah, pai O quê? Oh, oh Eu estou vivo Socorro Porcaria Ai, não Esperem aí Eu estou com beber leite Que Que? Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Penga Up com o boleto Cabo com o boleto Cinde Nunca Cabe com o boleto Cabe com o laero Não Ai, não Cabe com o laero Cabe com o saê Só Não Não Cabo Uau, uau, uau O quê? Uau, uau Uau, uau Uau, uau Vão buscar leite Sozinho, colunhos Nossa Lá, lá, lá Ai Olá, pessoal Lá, lá, lá Ai, mamãe É vaca Vamos buscar leite Seus Cucunhos Uau Ok Vamos pegar o leite E levar Ah, né Talvez Não Tod Não Seja uma boa ideia Ah, o que foi? O que ele pode fazer? Steve Obrigado pelo leite Hum Nem Pensar Nisso Tudo bem Né Ok Eu tenho um plano Para fazer o leite Oh Vaquinha Eu sou o Luigi Quem é a boa garota? Hum Lá, lá, lá Pega o leite Pega o leite Pega o leite Pega o leite Ó Essa vaquinha Não pode ser perigo Alô Chipaca É vaca Que solta Esfagate Saúda Vaca Mário Saúdo Eu vou pegar o leite Agora Ei Eu sei Você está preso Ai Não Ah Valorzinha Minha garota Socorro O hidratou Ah Socorro Você gosta disso? Longo Lembalembalu Mbambilumbalu Ah Agora vamos Bessia Bom Como estão Ainda O meu leite Oi Oi gente Vocês estão bem? Eu Saúdo Rei Mário Vaca Você está preso Por isso Ah Não pegamos O leite O tempo Acabou Está na hora De encher O tanque De leite É O que? Vocês não Pegaram Lá Corro Para os montanhos Ah Nem pensar Pai Você vai pegar O leite A partir De agora Não Luís Eu não Vou deixar O que? O leite O sonho Agusa A morte Do gostoso A morte Atacar 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 O que? Uma Hordiça Atacar O que? Leite Milonios Vem Lhe Se Endem Vacaquinhas Tudo bem Fogo Fogo Contra Fogo Fogo Ai Está Vindo Uma notícia Ai Irmão O que vão Fazer Só Vão Voltem Aqui Suas vacas Socorro Vamos Sair Daqui Marinho Nem Que vaca Tuça O Toad Onde Você Está Indo Eu Vou Pegar Leite E Já Volto Seus O O Lungos Eu O Que? Você Não Vai Pegar Leite Socorro Eu Voltarei Corre 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 Bebe Sia Tchau Luigi Ok Tchau Ei Cai Nhi Oh Eu Não Deixarei Tão Cedo Na Casa Do Mário Combustível Acabado Pau Ufa Finalmente Em Casa Vamos Sentar Então Quem quer Beber Um Pouco De Leite Que Nojo É Nojento Me Conhecer Cedo Bleh 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 Obrigado.